Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou num mundo novo com você Que eu num mundo novo com você Com incrível visão, neste voo tão lindo Vou clamando e subindo para o imenso azul do céu Um mundo ideal, nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar, viver no ar E nunca mais vou desejar voltar com tão lindas surpresas Tanta coisa empolgante Aqui é bom viver, só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal, um mundo ideal Que alguém nos deu, que alguém nos deu Somente nós Só seu e meu Amém